Inspiração 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 Coisa difícil que vem de seus leios na diagonal À beira de um bocejo Tira a seiva da veia e tudo se agita O tempo para ou passa devagar Inspiração Deixo isso mais para os outros Não vá o ar rarear, faltar alguém Inspiração Servir-me dela para estar ao serviço Dar de mim qualquer coisinha Ou do que por mim passa Que é oblíquo à inspiração E falo por mim nunca se tem na mão Inspiração Coisa difícil que vem de seus leios na diagonal À beira de um bocejo Tira a seiva da veia e tudo se agita O tempo para ou passa devagar 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 Ao longo deus O tempo para ou passa devagar Inspiração 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 Amém. Amém.